Tava dormindo, né? Tava com a noiva Ah não, não tem a noiva mais não É só o lazão, né? Ó, gente, o trem deu certo, hein? Deu certo, hein? Da grande mesmo foi só um E esse cat-x, esse é o cat-x mesmo, né? É Você tem medo, filha? Eu não tenho, não Eu tenho, eu tenho que ele Eu tenho um tilápia maiorzinha só Nossa senhora, aqui também tem um tilápia Aquele é nosso, tá? Eu já peguei um pintado Eu já peguei um pintado desse, mãe Eu já sei como tá o pintado O pintado é aquele que tem o bigodinho, não é? O Arthur não para de falar um segundo Olha lá Esse é o cat-fish Olha ele Pode entrar Acho que tá faltando tirar a grande, né? Ó, pai, vai soltar? Sim Se vai Firmeza? Sim Se vai, vai soltar se vai, entendeu? Vamos fazer assim Pra trás não sair, não Não vai pra trás, hein? O pai, o grandão é nosso, não é? Não é não, filho É Nós vamos comer Vamos limpar ele e comer É, mas por enquanto ele é nosso Ah, é nosso É de todos nós, hein? Oi? O de quem com ele primeiro É? É, o pai tem o bigode Mas o pai ajudou só um pouco É, tem um coco 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 Não, ela tá linda demais, hein? Tá, dois Jogamos badinho É, mas a ração que eu trouxe Não deu pra nada, não Eu tinha que ter trago muito mais, hein? Esse daí é bonito Bagunça aí não Que vai espantar os peixes, ó É, é o mais bonito, né? Esse é um bigode igual o senhor Ah, mas o Rafael não deu pra nada, não, hein? Tá em cima dele? Não tem, não Agora foi aí, hein? É bom que a tarrafa dele abre bem, não É, a tarrafa dele é grande, né? Não tem, não tem, não tem, não tem Aham Não, você joga a tarrafa Deixa a tarrafa aqui Doze? Acho que é doze só. Manto o dia pegando cem. Aí eu tô no tamanho da mamãe aqui, ó. Ô, chega perto de um peixe ali. Aqui, ó. Já vai ficar focado. Não, eu só vou. Quero ver você chegar perto desse peixão. E o que? Pô, eu peguei um tabaquinho de duas crianças da Rafa. Não cadê na bolsa e tá morto. Pegou duas grandes? Não, só um. Ah, eu tenho uma lá. Show de bola. Vamos ver se de lá fica melhor. Depois de dormir um capricho, né? Quem? O peixe. Ah, tá. Eu quero ter a peixe. Ah, peixe! Olha! Não, não. É o peixe. Aí rolou, hein? Ela malhou a cabeça. Aí eu puxei ela. E acaba de... Olha o tamanho isso aí. Olha. Olha, carolinha. Ali já é o galinho. Então... Então... Então, tem que se... Olha aí. Solta. Eles que não querem a sorte. Rodrigo, abre a linha. Quer a bolinha? Oi? É a vez. Ah, é melhor. Ó, você tem peixe demais. Aí se você não esvaziar, a cabra não desenvolve. Mais um aí? Vou lá embala. Não, qualquer lugar, os dois. Não sei. Não sei a hora que ele vem, não. O louro falou que vai até trazer um baldinho pra levar umas pequenininhas pra pôr no açudinho dele lá. De repente, se quiser separar dessas já, aí teria que ter uma vasilha. Pessoal, tá no açude dele. É, mas vai a poucas. Pouca. Lá pegou duas grandes. Hã? Ah, não sei. É ele que sabe. Fodinho, mas se quiser soltar um bocado, pode soltar, Dinho. Você que sabe. Se quiser soltar, você que sabe. Tem que arrumar uma vasilha, né, Dinho? Eu tenho que pegar um balde com água. Que aí na hora que ele chegar, não sei a hora que ele vai chegar. Ele tá pra muriar aí. Olha lá, Dinho. Na hora que ele chegar, já tá separado. Oi, filho? Quando ele tinha aquele negocinho ali, ó. E lá foi transbordando. Ah, é. Olha lá, ó, Dinho. Subiu bastante, né? Fiquinha subindo. Nada? Só uma, brincadeira. Veio umas três ou quatro. Beleza, então. Show de bola, ô pescador. Beleza? Bom, demais. Ajuda. Onde vai soltar isso ou deixa eu ver? Maior aí. Maior dentro do comigo. Perguntei, cadê? Acho que é furando, senhor. Só olhar a boa, hein. Não? Será que é furando, porra? Ele foi ali, olha, olha, olha o bezerro. Ele foi ali, olha o bezerro. Se tá com um mexido. Põe na água, então. Esse maior deve comer, né? Agora o outro, ele vai soltar aí. É, o outro acho que vai soltar. O outro, pequeno. Só enfia a mão debaixo e joga pra lá. O cara pegar isso assim, fica com uma... É mal você tá... Vai lá, enfia a mão aí. Não, enfia a mão na barriga dele. É justamente onde tá a faca dele. Você passa os dedos e fica. Olha ele ali. Cheguei ali pra mexer na cerca, a novia já veio, aquela gruseirada já veio. E ela não deixava... Ô, Jim, pegou o tabaqui, vai... Mas calma, vai soltar. Pegou dois, só que o outro era bem pequeno, aí já soltou. Aí, agora pega pela boca disso. Pega o mesmo, hein? Segundo. Agora aqui, ó. Ah, achei pior atrás da dela dele. Também não é na boca, não? Não, ia pro trás da dela. Foi dentro da boca dele.